A Flávia se dedicou de corpo e alma às causas sociais. Ela fez o Mãezinha Brasiliense, que atendeu mais de 25 mil gestantes. Criou as Vilas Olímpicas, beneficiando outras 50 mil crianças. Flávia fez ainda a Bolsa Universitária, a Cesta Verde, ajudou creches e muito mais. A Flávia foi muito importante no governo Arruda, principalmente nos problemas sociais. Ela sempre gostou de ajudar as pessoas, ajudar os pobres. A Flávia é uma mulher corajosa, determinada, sensível e ama a nossa gente. O meu compromisso é retomar tudo o que nós fizemos e que ajudou tanta gente. O que deu certo, o que foi feito para ajudar quem mais precisa, tem que voltar. Flávia Arruda, ela que eu quero, pra ser nossa federal 2200. Quando eu assumi a Polícia Civil, em 1999, como diretor, eu falei, olha, nós precisamos fazer o social para que a gente possa minimizar o crime. Eu, juntamente com o doutor Paulo Castelo Branco, que era o secretário de Segurança Pública, Nós criamos o esporte à meia-noite e fomos trabalhar em Plana Altina, no Distrito Federal, que era, à época, a cidade mais violenta de Brasília. E nós podemos dizer que nós conseguimos baixar os índices de violência na cidade de Plana Altina. E hoje, infelizmente, esse programa não existe mais e faz parte da decadência da segurança pública, o que está ocorrendo hoje na nossa querida capital do Brasil. Está cansado de política e não sabe em quem votar para deputado federal? Imagine poder votar em um gabinete inteiro, composto por 10 especialistas, ao invés de votar num deputado só, e ainda ter um aplicativo para poder participar das votações no Congresso. Seu gabinete 4510, uma candidatura a deputado federal diferente. e ainda ter um aplicativo para poder participar das votações no Congresso.